A Organização Mundial do Boxe nomeou o brasileiro Patrick Teixeira campeão dos médios ligeiros. O Patrick tinha conquistado o título interino no sábado. Hoje ele se tornou campeão porque o mexicano Jaime Munguia abdicou do cinturão para mudar de categoria. O Patrick é o quinto pugilista brasileiro a conquistar um título mundial.